pra quem gosta de classic tá aqui um prato cheio só que antes da gente começar o vídeo eu sou o marquim e eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal clica no sininho para receber todas as nossas notificações e quer conferir mais fotos e alguns mais vídeos outros vídeos né blá 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 do classicão segue nossa fanpage no instagram tô deixando aqui demorou mas antes a gente falar dessa maravilha de classic solta a vinheta então galera hoje eu tô com meu parça tainan como é que você tá fala aí meu querido mil grau não demorou quatro anos para gravar a parceira mas nós estamos aqui agora em firmes e fortes faltou o tempo que você prometeu para ninguém colocar e não pois vai para o próximo a s10 olha olha promessa é dívida hein então não fala uma coisa aqui classiquinho ano isso dois mil nove nove dez nove dez já é flex já a vhc anda anda aí aí é bom ele é o último com essa frente é o último já é o último já é igual do rafinha é que vai ter vídeo também no canal em que só aguarda é aquilo ali ó vai sair logo depois tá ali mas me fala uma coisa tainan que você usa de roda e suspensão aí cara eu tô usando as rodaxe pneuzinho mesmo 540 andar no jeitinho mesmo que corça vocês todo mundo sabe quem mexe é para choque aplica o trem é ruim mesmo para mexer quem mexe é quem gosta mesmo tem como não isso é verdade a 17 normal 17 normalzinho e pontinha de eixo cara e suspensão zinha aí se você é bom graças a Deus dois anos e meio nunca tive dor de cabeça e tipo assim bom demais cara indica o foco feito mesmo montado com cara de recente mesmo ó é vim tamo junto é nóis aí pessoal mesmo trampa feito pelo é vim aqui mesmo no uberlândia isso aqui é a altura do carro sem ar certo aí pessoal como que ele fica nas 17 axis pneuzinho aquele perfilzinho você já conhece fitinha isolante me fala uma coisa tainan você põe na altura de rodagem aí para nós ver a altura que você anda nele não pega não pega não tem que dar uma choradinha né tem que dar uma choradinha só aumentar o som acabou já ninguém vai ver e qual que ele fica no mais alto como que ele fica aí a cena de coelho bem é aqui a traseira não sobe tanto por conta da ponta de eixo né realmente aí a pontinha e agora faz que a galera gosta de ver aí que cena em pai baixo um pouquinho que cena é bom me fala uma coisa tainan eu vou mostrar interno desse carro vou mostrar aí pessoal volantinho do cruze original volantinho do cruze original é meio forro aí ó aí pra mim qualidade de som não tem como mtx me conta um pouquinho desse volante aqui cara não é que você garimpo isso aqui cara esse volante aí que acontece eu já queria um do cruze já mas tipo assim que hoje não que os paralelos dá muita folga é muito foda sim sim procurando lx achei um cara lá de santa catarina aí eu troquei uma idéia com ele me fez ele vir mercado livre comprei cheguei troquei só o cubo dele que se as costuma é como que eu vou falar eles vendem quando estouro o airbag sim sim porque com airbag nem consegue comprar não tem cara pra caralho comprei ele arrumei a capinha e ficou zero cara agora falta de forma só os comandinho mas isso aí é de menos e resta a diferença boa demais no carro não vou até entrar pelo banco de trás aqui para mostrar a visão do motorista para vocês aqui e aí esse volante é muito doido é lindo velho e clássico não tem o que falar né pai não é um carrinho muito honesto não é ele bom demais não tem nada reclamar eu tava conversando com os meninos que eu fiquei até bismata eu fui tipo assim média de carro rebaixado ninguém faz não cara aí tipo assim há um tempo atrás eu peguei eu fui fazer uma média nesse carro ver o que que eu tô fazendo aí eu peguei coloquei sem raio de álcool é sem raio de álcool deu dez leite pouco você quando os duzentos e quarenta é duzentos e quarenta quilômetros ou menos eu fui fazer uma médica da média de uns nove quilômetros de com o ar ligado aí eu fiz mal mesmo ar ligado rodas pensam força o carro não é só que o só que só que a vaiana branca encostada só também tem que ficar surrando carro é carro rebaixado tem que ter cuidado não adianta você falou que ia contar a história dessas rodas cara a história dessa roda foi um negócio bem interessante mesmo eu tava querendo colocar uns 17 já mas nem nunca nem imaginava quando eu comprei esse carro quatro anos atrás uma vez eu vi um corcinho com essas rodas e disse rapaz eu acho que um dia vai dar certo aí um tempo atrás foi no começo do ano passado aí eu achei essas rodas lá em Uberaba troquei mó ideia cara gente fina demais tem um corte meio fincado e desembolamos uma ideia de boa aí eu sei que na época eu ia pagar não era umas acho que era 1.500 era 1.600 pneuzinho fraquinho já que novo mesmo a gente não tem condição aí conversa vai conversa vem cara eu sei que no final das contas as rodas saiu por 1.500 e aí nossa barata mesmo porque tava na hora certa e tipo assim cara e ficou desse jeito e só alegria véi só alegria mesmo até hoje carrinho fino isso é prato né cara tem detalhes não adianta corça é para choque solto se você quiser andar com ele mais baixo não tem como isso aí você vai sofrer mesmo é não é uma bordinha que sai assim mesmo aplique então rapaz até descrença já nem mexe mais não não realmente corça é é quem tem corça realmente sempre fala aqui principalmente esses apliques da na roda é aqui ó lá é aí desbeça tudo é como se você tiver dom você não baixa não tem que gostar é porque nós gosta mesmo não tem como é só o que tora é isso aí que tá aí na é tem algum projeto futuro para o carro né cara agora agora sim eu eu penso em mente que eu já amei que já verei já minha vida com ele já realmente eu quero ver se eu pego Deus abençoando um negócio assim maiorzinho sim meu sonho é esse 10 Deus abençoar o nosso nosso sonho é esse 10 e cara sou feliz demais tenho muita dó de vender esse carro muita dó mesmo que os carros é muito bom tipo assim a minha paixão velho já te falo já tive vectra aí depois eu tive o corcinha agora por último e cara eu queria que Deus abençoasse que eu pudesse ficar com ele ainda muito tempo indo mas tá bom Deus sabe tudo e vai dar tudo certo é isso aí é a gente pode mostrar o porta-malas ou seja desmontou o som o cara já desmontei tudo já não tem que ter filmado antes de montar o som cara hoje eu tô atuando mas tá bom deu tudo certo mas entra aí não vai vir coisa melhor amém amém a gente esqueceu de falar alguma coisa ou não cara mandar um abraço pra galerinha mandar um abraço pro revinho o revinho que sempre dá pra gente pra mim no que precisa o cara é gente fina demais Bruninho Street Tribato é isso aí é e parceria Drezão Rally Studio Car foi que deu o trato na lata hoje para nós o cara é gente fina demais quem puder mesmo ó tamo junto é nóis é nóis e o é nóis molequinho brigadão mesmo agora você que tá assistindo o vídeo eu vou dar aquele 360 que que eu tô acostumado para ver o carro completo enquanto você vai vendo esse 360 eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal clica no Sininho para receber todas aquelas notificações quando sair vídeo novo e olha aqui ó tá aparecendo aqui no cantinho nossa página do Instagram lá vai ter mais vídeo mais fotos do Corsinha demorou não mais só agradece fala que é carro de velho hein dessa altura aí né no mais só agradeço você que assistiu e valeu tchau tchau tchau